O mar fez de Portugal um dos países mais conhecidos do mundo. Foi com os descobrimentos que os portugueses começaram a entender as potencialidades do mar. Mas nos últimos 40 anos o país parece ter virado costas a este importante recurso natural. As potencialidades económicas e as áreas de investimento estão em debate no Congresso Internacional do Mar. O Congresso denominado Desporto e o Mar, que traz à Madeira vários especialistas. Entre eles o nosso convidado de hoje, Tiago Pita e Cunha, consultor do Presidente da República para os Assuntos do Mar. Boa noite, Sr. Doutor. O que é que pretende transmitir neste Congresso? Bom, aquilo que é importante, eu acho, passar como mensagem é muito o potencial que este país tem no mar como recurso económico. O mar não era percebido como um recurso económico, como acabou de referir durante 40 anos, não foi objeto de grandes investimentos, de grande valorização económica. E aquilo que é preciso que as pessoas compreenderem é o país em que vivem e o peso que o mar tem nesse país. E, portanto, é um pouco chamar a atenção para o facto de o que é que os outros países europeus, ocidentais, costeiros, conseguem retirar do mar. Querem em termos de riqueza, querem em termos de postos de trabalho que são criados nessa área. E perceber porque é que nós não fazemos o mesmo. E, portanto, tendo, por vezes, melhores condições. Então, um pouco isto é chamar a atenção das pessoas, primeiro, para o facto de Portugal ser um gigante marítimo europeu, em termos de área. Porque o facto do nosso país ser quase um país arquipelágico, aqui na Madeira as pessoas compreendem melhor o que isso é. Porque, em termos de balanço de mar e terra, não há dúvida nenhuma que o peso do mar que nos é trazido pelos arquipélagos da Madeira e dos Açores fazem do país um país verdadeiramente arquipelágico. A localização do país entre rotas de transporte marítimo de comércio mundial, entre o Mediterrâneo e o Atlântico, na encruzilhada de três continentes, entre a Europa, a África e a América. Todos esses fatores fazem com que, cada vez mais, o nosso país venha a ter uma posição geostratégica, neste século XXI, relevante, com a globalização, com a emergência das economias da Bacia do Atlântico Sul, e que nós temos, cada vez mais, de compreender realmente aquilo que somos e terá partido isso. Que exemplos de outros países podemos copiar? Bom, nós podemos pensar no seguinte. Qualquer um nos satisfaz, porque, se em Portugal, de acordo com os números que estão disponíveis, a economia do mar vale cerca de 2,5% do PIB nacional, a média na Europa dos países costeiros é cerca de 5%, ou seja, mesmo em termos globais na Europa, o mar vale 5% da economia europeia. Mas depois podemos ir para países em que o mar vale 7%, 8%, 9%, como, por exemplo, a Dinamarca ou a Holanda, ou mesmo países em que o mar chega a valer 19%, como é o caso da Noruega, sem contar com o petróleo e o gás natural. Portanto, há sempre países onde nós podemos realmente... Agora, uma meta mínima seria, pelo menos, entrarmos na média europeia e conseguirmos duplicar, nos anos que se aproximam, esta economia do mar, o peso da economia do mar no PIB português, e passar para 5% do PIB, portanto, uma coisa desse tipo. O que é que falta para atingir a sem meta? Bom, faltam muitas coisas. Qual que áreas é que se pode apostar? Faltam muitas coisas. Eu costumo dizer aqui que a questão da ligação de Portugal ao mar e da sua aproximação já passou o ponto de partida, já passou até, diria até mesmo, o ponto de não retorno. Acho que não vamos deixar agora, digamos, de fugir do nosso radar a importância da economia do mar, mas ainda não chegou ao ponto de explosão, ainda não chegou ao ponto, digamos, de viragem, que é o ponto em que as coisas são alinhadas todas para que a economia do mar possa desenvolver-se. E isso exige dois tipos de alinhamento. Exige um alinhamento por parte do setor público, portanto, das políticas públicas, e exige que os custos de contexto que têm sido muitíssimos relativamente ao mar sejam diminuídos. O Estado português tem sido um Estado profundamente desinteressado da economia do mar e profundamente complicador para essa economia nos últimos 30 ou 40 anos. E precisamos de um Estado que seja muito mais, digamos, interessado e muito mais facilitador. E, digamos, isso precisa, desde logo, de uma revisão de tudo quanto são instrumentos de ordenamento do território, e neste caso, do ordenamento da orla costeira, dos planos de água, e, principalmente, termos um ordenamento do mar, do espaço marítimo, que é algo que poderemos vir a ter num futuro próximo. Por outro lado, obviamente, que as empresas competitivas que são fundamentais ao crescimento da economia do mar não nascem por decreto de lei. Elas têm de nascer do empreendedorismo da iniciativa privada. E, portanto, é muito importante também que os decisores económicos comecem a olhar para o mar, compreendam o potencial de crescimento que existe e que olhem, principalmente, que façam uma coisa que eu acho fundamental. Muitas vezes os decisores económicos nacionais olham para o mar e o que vem lá é pouco, porque os números são baixos. Mas não é para esses números que eles devem olhar. Eles devem olhar é para os números da Dinamarca, da Holanda, da própria Bélgica, que tem menos de 100 km de costa e que tem uma economia do mar que vale mais de 3 vezes o valor da economia do mar nacional. É para esses números que eles precisam olhar. Porquê é que nós, nas últimas décadas, estivemos quase de costas voltadas para o mar? Bom, há um concurso de razões e de causas muito compreensível. Desde logo porque houve uma ruptura política com as opções do Estado Novo com a Revolução do 25 de Abril de 1974. E no Estado Novo o mar era um designio fundamental desse Estado. O mar era a ligação da metrópole aos territórios ultramarinhos, tínhamos uma grande frota de marinha mercante, tínhamos uma grande indústria naval, tínhamos uma grande engenharia naval, tínhamos pescas de grande dimensão, portanto havia todo um cluster virado para o mar. Eu julgo que como o mar, na verdade, foi muito utilizado pelo Estado Novo como sinónimo de império. Obviamente que para os antigo imperialistas que fizeram a Revolução, o mar teve de começar a ser sinónimo de passado. E isso contou bastante. Portanto, houve um pouco a ideia de que o Portugal moderno era o Portugal de Bruxelas e, digamos, da continentalidade. Depois também houve outras coisas. Houve verdadeiramente uma ruptura com os padrões de consumo e também com os padrões de produção dos anos 70 para esta parte. O país era um país rural e um país muito virado também para o setor primário, para as pescas, para a marinha mercante. O país tornou-se um país mais de serviços e, portanto, deixou essas indústrias a estar a ter a tratabilidade do ponto de vista social. Deixou de haver uma aspiração a trabalhar nessas indústrias. Mas elas passaram a ser estigmatizadas. E o que temos vindo a ver é que nos últimos 30, 40 anos trabalhar na marinha mercante, nos transportes marítimos, na pesca, é algo que por vezes chegou a ser estigmatizante. Eu penso que as coisas estão a mudar e isso são boas notícias para a Madeira. Porque a Madeira tem muito mais a ganhar com Portugal, que sendo um país europeu é também um país marítimo, do que Portugal, que sendo um país europeu é um país profundamente continental. Digamos que nós ficamos deslumbrados, digamos assim, com a cultura europeia e esquecemos a cultura nacional. Sim, digamos que nós mudámos de agulha de uma forma muito radical e que pensámos que os nossos 500 anos de navegação teriam sido 500 anos de solidão. E, portanto, como que quisermos, virar-nos para a Europa, para essa continentalidade? Claro que começámos logo a sentir também os efeitos da nossa localização periférica relativamente a Bruxelas. E, portanto, pagámos algum preço de não compreender que a nossa centralidade está no mar e não está no continente europeu. No sentido de centralidade política e económica, porque é pelo mar que passam as tais grandes rotas. Pelas águas portuguesas passa mais de 50% da frota de marinha mercante da União Europeia. Veja bem o que isso significa em termos de centralidade de negócios e de comércios internacional. Nós aqui pecámos porque não conseguimos manter a marinha mercante. Bom, isso aí, essa sua pergunta vai diretamente ao âmago de onde começou o debacle de toda esta economia do mar. Porque o centro nevralgico de qualquer economia do mar em qualquer país europeu é a marinha mercante. A marinha mercante é o coração do cluster. É através dela que se consegue ter construção naval. Se não há procura doméstica, porque não há marinha mercante, não há engenharia, não há design, não há projeto, não há construção, não há reparação, não há verdadeiramente tecnologia naval. E sem tecnologia naval você não pode ter um cluster do mar, porque sem tecnologia naval, offshore, você não pode ter aquacultura, você não pode ter energias offshore, você não pode ter pescas, não pode ter turismo e náutica de recreio, não pode ter nada. E isso foi realmente o pecado original. O pecado original foi que nós não fomos um país que tivesse compreendido que com a nossa localização geográfica e a nossa natureza geográfica e biofísica é absolutamente fundamental para a segurança e defesa nacional deste país manter o transporte marítimo como uma opção viável. E essa opção foi, digamos, destruída paulatinamente ao longo daquele período que referimos. E essa marinha mercante ainda é possível recuperá-la? Sem dúvida que é possível recuperá-la, porque há uma coisa que não é possível perder, que é a nossa localização geográfica. E como eu dizia, a nossa localização geográfica está cada vez a ser mais importante. Se no século XX Helsínquia era muito importante no Báltico por causa da Guerra Fria e porque as duas guerras mundiais traçaram o Atlântico Norte, no século XXI seguramente com a importância da Bacia Sul do Atlântico vai ser muito mais importante. As economias emergentes do Brasil de algumas áreas em África a energia que é hoje em dia produzida nesses países vai tornar Lisboa muito mais importante do ponto de vista geopolítico do que Alcínquia no século XXI. E portanto nós temos que compreender isto. A geografia também é dinâmica e portanto a nossa localização está cada vez mais a ser vista por outros parceiros industriais como uma boa localização para estabelecer investimentos na área do offshore das indústrias offshore da construção naval da utilização de frotas de manutenção de campos de exploração de petróleo e gás natural. E portanto eu julgo que se nós alterarmos o nosso quadro legal mas é preciso alterá-lo para sermos competitivos a Marinha Mercante pode vir a ter sucesso neste país. desde logo para lhe dar um exemplo neste momento nós temos o sistema fiscal mais gravoso de todos os estados costeiros da Europa Ocidental em termos de em termos de fiscalidade da Marinha Mercante. Ora, se você não tem o mesmo campo de jogo você nem vai a jogo. Em termos de leis e no campo legal que falava aí o que é que é preciso alterar? Desde logo neste caso por isso que nos conseguimos concentrar a economia do mar é uma economia altamente transversal que abrange o setor primário, secundário e terciário de uma economia. Portanto, no setor primário temos a produção de matérias-primas como por exemplo as pescas ou a aquacultura no setor secundário a indústria a construção a reparação naval a indústria transformadora de pescado que é uma grande indústria em Portugal e no setor terciário temos a questão dos serviços. Ora bem as respostas também são diferentes para cada um destes setores. Se estamos na Marinha Mercante não há dúvida nenhuma que a grande resposta à Marinha Mercante é nós termos um regime fiscal que seja tão digamos favorável como é o regime fiscal da Marinha Mercante dos mais países europeus. Se o Reino Unido e a Alemanha têm um regime fiscal que é mais favorável que o nosso nós não vamos conseguir atrair capital estrangeiro para reconstruir uma Marinha Mercante. E repara a Marinha Mercante é um setor de capital intensivo que exige muito dinheiro e portanto seguramente que era importante ter capital estrangeiro para reconstruir essa Marinha Mercante. Noutros setores a questão é diferente por exemplo numa área que é muito importante para a Madeira como o turismo marítimo o lazer e o turismo marítimo já é mais importante se calhar aqui não os incentivos fiscais que possam ser dados mas a burocracia das barreiras administrativas da inflexibilidade Há muita burocracia é isso? Na análptica de recreio o grande problema é de facto a falta de flexibilidade e de simplificação da utilização da atividade. Sr. Doutor o Governo da República tem em curso um projeto que admite a utilização privada digamos assim do espaço marítimo em causa estão atividades como a pesca exploração de fundos marinhos de produção de energia e de aquacultura que podem ser concessionadas até ao limite de 75 anos como é que olha para este diploma que muitos dizem ser uma tentativa de privatizar o mar? Bom, eu vejo ao contrário eu vejo este diploma como sendo de alguma forma o poder deitar abaixo o muro administrativo que até hoje se ergueu entre a iniciativa privada e a exploração do domínio público marítimo ou seja, do mar e uma das razões porque nós temos uma economia do mar que produz tão pouco em termos de riqueza e de postos de trabalho é porque efetivamente é muito difícil uma pessoa conseguir explorar o mar uma pessoa quer dizer uma empresa explorar o mar o mar apresenta riscos muito elevados portanto riscos de negócio e comerciais muito elevados porque é um território hostil o mar há tecnologia aos materiais o mar também apresenta custos muito elevados portanto temos riscos elevados e temos custos elevados porque no mar você quer fazer mais tempo para recuperar o investimento absolutamente é isso que quer chegar nós não temos nunca em Portugal um ambiente um enquadramento legislativo e político de políticas públicas que seja amigo do investimento e não o sendo nós não nos podemos queixar agora o que acontece em Portugal é que nós temos este mar imenso e ele está por utilizar e portanto uma lei como essa que está a ser preparada de ordenamento do espaço marítimo que permita às pessoas que querem fazer economia do mar poder explorar parcelas desse mar durante um período mais dilatado parece-me absolutamente excelente como é que vês dúvidas que a maioria dos assuntos levantaram? bom, eu não me quero minimamente pronunciar sobre essa matéria acho que cada, digamos região autónoma tem as suas próprias os seus próprios interesses e tem as suas próprias características biofísicas mas estou convencido que uma lei que facilite o acesso ao mar do ordenamento do território será sempre uma lei que irá criar riqueza impostos de trabalho em regiões insulares por maioria de razão o governo regional muitas vezes tem reclamado um ajustamento das leis do domínio público marítimo na sua opinião é possível alterar a lei para que o executivo madeirense tenha mais poder sobre o litoral? ou a lei devia ser alterada nesse sentido? de modo que não só o governo regional mas por exemplo também as autarquias pudessem ter algum poder de decisão nas políticas que são adotadas a nível local? já há de alguma forma algum poder de decisão e de alguma forma até um poder de conformação como eu disse as características biofísicas específicas de cada região por vezes exigem que haja algumas adaptações e esse é o caso por exemplo da exploração de inertes nos mares no mar da região autónoma da Madeira tanto quanto julgo saber mas penso que obviamente há que ter aqui uma preocupação principalmente acho que eu neste momento de compreender que o mar no seu todo portanto o mar nacional esteve fechado anos de mais à iniciativa privada para se levantarem agora obstáculos e barreiras a que nós consigamos mudar o paradigma nós temos um bocadinho de olhar para os países do norte da Europa e ver um bocadinho como efetivamente eles estão já avançados nessa questão de ordenar o espaço marítimo permitir de alguma forma a harmonização dos diferentes usos e permitir que eles de uma forma também livre com alguma competição permitam desenvolver essa economia não é o caso em Portugal ainda há pouco falávamos da marinha mercante os estaleiros navais portugueses estão em crise ainda vamos a tempo de recuperar estes estaleiros e esta indústria isto é tudo em cascata quando a marinha mercante entra em crise mais à frente no tempo os estaleiros navais vão acabar por entrar em crise como eu há pouco referia e portanto o que eu penso é que há hoje em dia desde logo algumas novas utilizações dos estaleiros navais a possibilidade da utilização do mar nas energias renováveis obriga à construção de plataformas offshore que podem também elas próprias ser construídas através do conhecimento e da tecnologia dos estaleiros navais há um caso paradigmático por exemplo no continente aquele projeto da EDP Inovação que é o projeto Windfloat que é uma turbina eólica flutuante uma das turbinas eólicas flutuantes mais avançadas tecnologicamente do mundo acabou por ser construída na LISNAV por exemplo em que não foi nesse caso construído um navio foi construída uma turbina portanto esse é um aspecto que é importante e que a construção naval deve pensar outro aspecto de facto é nós conseguirmos atrair para Portugal investimento estrangeiro e nacional para a área dos transportes marítimos e voltarmos efetivamente a reanimar a construção e a reparação naval porque essa é fundamental ela é cliente de todos os outros setores e portanto sem esse fornecedor barra cliente nós não conseguimos efetivamente ter tecnologia e ter excelência e ter conhecimentos nos setores que estão digamos a juzante da construção naval doutor Tiago Pita e Cunha há quem diga que em Portugal faltam plataformas de negócio para o mar como bancos fóruns de discussão e instituições que possam orientar os empresários nos negócios concorda? concordo em absoluto sem dúvida essa parte está realmente ainda muito atrasada a banca em particular também durante estes anos uma vez que a economia do mar saiu completamente do radar dos decisores políticos também saiu dos tesouros económicos e a banca tem tido nesse aspecto também um grande desconhecimento há um grande desconhecimento quanto à análise de risco das diferentes atividades do mar enfim os países que são verdadeiramente especializados numa economia do mar como referi a Holanda a Dinamarca a Noruega têm até eles próprios bancos especializados na economia do mar e portanto têm bancos que são especializados a avaliar o risco no transporte marítimo na construção naval nas pescas na aquacultura nessas áreas portanto há muito a fazer nessa parte porque será absolutamente impensável que não haja o esforço de todos os aspectos e todos os decisores económicos para que a economia do mar se possa avançar já agora gostava só a dizer uma coisa que é muito importante há bocado eu disse ao princípio que Portugal era um gigante marítimo e eu em termos quer europeus quer em termos à escala mundial há um outro país que rivaliza connosco em dimensão marítima na Europa que é a Noruega que eu referi a diferença entre Portugal e a Noruega é que enquanto Portugal é um gigante marítimo mas um anão económico a Noruega é efetivamente também um gigante económico na área da economia do mar e porquê? desde logo porque os próprios grandes grupos económicos noruegueses todos eles investem e têm negócio na economia do mar e nesta conjuntura de crise quando o risco é maior acha que é possível convencer os bancos a emprestar dinheiro para investir no mar? Ouça o que não é possível é continuar a convencer os bancos a apostar na construção civil e no setor imobiliário e os próprios bancos já compreenderam isso e sabem que não é possível portanto a própria banca tem de começar a compreender um bocadinho que há um modelo de desenvolvimento económico nacional que está em profunda transformação e que esse modelo de desenvolvimento económico seguramente no futuro terá como um dos seus fatores a geografia e o impacto da geografia no nosso modelo de desenvolvimento económico e na geografia entra ao mar de uma forma avassaladora e portanto eu não tenho dúvidas nenhumas que a própria banca e os setores financeiros terão de começar a olhar para esses setores como hoje em dia também começam a olhar para outros como por exemplo a agricultura que tem vindo a ter um desenvolvimento também apreciável a estratégia nacional para o mar assenta numa visão da comissão europeia para o sector marítimo o crescimento azul assim se chama isto quer dizer que o novo quadro comunitário de apoio 2010-2014 consagra mais dinheiro para investir nesta chamada economia azul bom não há dúvida nenhuma que Bruxelas hoje em dia olha para o mar com grande atenção e desenvolveu toda uma estratégia de crescimento azul como referiu e portanto é muito interessante e muito importante para Portugal que um país no momento que está a fazer uma viragem de regresso a um recurso natural tão importante como o mar tenha o apoio de Bruxelas e seguramente que Portugal terá o grande apoio de Bruxelas tanto quanto me é dado a entender Bruxelas tem o maior interesse que Portugal utilize os fundos comunitários 2014-2020 também para desenvolver a sua economia do mar na verdade até eu penso que Bruxelas vai haver mais dinheiro eu digo que Bruxelas tem essa intenção e que eu tenho a certeza que Bruxelas hoje em dia compreende não apenas a importância da economia do mar para a Europa no seu todo que é gigante a Europa é a superpotência do mar a nível mundial ainda hoje em todas as áreas do mar mas que Portugal precisa de fazer esta passagem para uma economia do mar que vale 2,5% para pelo menos valer 5% neste período digamos neste período do quadro comunitário de apoio que é 2014-2020 agora é importantíssimo também que em Portugal não apenas as autoridades centrais o governo mas também as autoridades regionais e locais e as compreendam isso e consigam de alguma forma dentro do que é esta estratégia de especialização inteligente consigam inteligentemente especializar-se naquilo que são as nossas vantagens comparativas e a economia do mar será seguramente uma delas portanto não basta que Bruxelas queira é necessário também que os com os poderes políticos nacionais o queiram também Amador e os Açores são as únicas regiões insulares da Europa sem ligação marítima regular de passageiros com o continente era importante termos aqui uma linha de transporte de passageiros regular bom eu não sei se uma linha de passageiros por mar é absolutamente vital porque enfim se houver linhas aéreas que façam esse serviço e o façam de forma económica não é necessariamente obrigatório não sei mesmo se as pessoas hoje em dia com os ritmos de vida que todos nós temos se gostam de sentar todas essas horas numa travessia marítima aquilo que é verdadeiramente importante é que haja um transporte marítimo muito competitivo entre as regiões insulares e as regiões continentais até porque a competitividade das regiões insulares depende disso basta dizer-lhe que 90% do comércio mundial hoje em dia viaja por mar e para as ilhas é praticamente 100% pelo seu comércio obviamente externo digamos mas quanto ao transporte passageiros é preciso fazer um estudo é isso que me está a querer dizer não, não, não não é preciso fazer um estudo até hoje confesso que não me fui confrontado com a necessidade de haver uma ligação direta uma vez que haja ligações aéreas que sejam digamos que sejam em termos acessíveis em termos económicos no campo do turismo marítimo em tempos falou-se de uma aposta nos cruzeiros entre as ilhas da Macaronésia já alguma vez se deborçou sobre este assunto? não, na verdade enfim era necessário saber-se ao mercado para um tipo de rota como essa que referiu não há dúvida nenhuma que a Madeira tem tido um comportamento extraordinariamente positivo na questão do turismo do turismo de cruzeiro no fundo Funchal e Lisboa são os dois grandes eixos desse tipo de turismo em Portugal e a Madeira tira a partir disso quem decide as rotas são os fornecedores do serviço ora Portugal é um beneficiário do serviço Portugal não é um fornecedor de serviço de turismo marítimo de cruzeiro e portanto nós aqui não temos de dar-me ideia uma grande uma grande influência o que nós temos neste momento é o beneficiar mais de 200 milhões de euros ficam em Portugal através digamos desse segmento de turismo marítimo muito mais poderia vir a ficar ainda se nós continuarmos a investir nas infraestruturas nos terminais de receção a navios de cruzeiros e quem sabe também no futuro se que nós formos proactivos e pudermos propor digamos esse tipo de rotas mas infelizmente não está dentro dos decisores económicos portugueses poderem decidir uma coisa dessas e muito menos dentro dos decisores públicos é possível ir mais longe no turismo de cruzeiros? eu acho que sim eu acho que sim há um enorme neste momento já digamos há uma enorme sobrelutação do turismo de cruzeiros no Mediterrâneo e portanto por parte dos grandes operadores de cruzeiros mundiais e atende-se que tenha vindo cada vez mais uma concentração em menos operadores e portanto cada vez operadores maiores eles começam cada vez mais a estar mais ávidos de outros destinos e é por isso que o Funchal e Lisboa têm crescido tanto nos últimos anos na área da náutica de recreio a Madeira está a dar os primeiros passos na sua perspectiva como se pode como pode a região diversificar ainda mais as áreas de investimento económico neste segmento da náutica de recreio? eu acho que a Madeira tem aqui um verdadeiro ativo económico por explorar a Madeira tem desde já portanto as ligações aéreas e o funcionamento todo de um mercado para o turista europeu a questão é saber se pode diversificar aquilo que é o mercado do turismo da Madeira e acrescentar-lhe de forma inovadora um segmento de mercado para a náutica de recreio eu julgo que a Madeira tem condições em termos de campos de regatas de beleza paisagística de clima no inverno portanto de combater a sazonalidade tem condições para poder ser um destino de exceção um destino excepcional para a náutica de recreio agora é preciso construir uma marca e é preciso ir buscar os clientes ou seja é preciso trabalhar o mercado é preciso reforçar a promoção é isso que está a querer dizer mais do que reforçar a promoção é preciso quase ir buscar a procura que existe e trazê-la ou seja não basta promover daqui hoje em dia há o seguinte o setor do turismo e do lazer marítimo são setores de grande maturidade em alguns países europeus principalmente no norte da Europa países que têm já hoje em dia o número de postos de amarração por quilómetro quadrado que chevem muitíssimo o português para lhe dar uma ideia em Portugal há 5 postos de amarração por quilómetro de costa na Holanda há cerca de 400 penso e isso faltam o quê? agora repara agora repara compara faltam mais marinas e mais portos falta desde logo há aqui uma questão muito importante que é nós não somos um país com uma cultura marítima muito enraizada e muito vibrante talvez mais realmente aqui nas regiões insulares como na Madeira mas seguramente que no continente o país é um país muito mais rural que um país marítimo é muito mais um país de caçadores do que um país de velejadores e os números são indesmentíveis se vir o que é que há no continente licenças de caça e de porte de arma e o que é que há de cartas de navegação passadas federadas em vela vê que os números são muito diferentes e portanto há aqui uma falta de cultura marítima havendo falta de cultura marítima há falta de procura doméstica e só se não tem uma procura interna você tem um de negócios mais pequeno por isso é que para a Madeira se afirmar como um digamos um destino de náutica de recreio é fundamental encontrar a procura externa que existe em países nórdicos em países da Europa do Norte onde neste momento há excesso de procura para a oferta que existe sendo que já não há muito mais para crescer em oferta porque se você tem 400 postos de embarração por quilômetro você já não tem muito espaço para meter muitas marinas mais e portanto você tem de ir a partir disso mas para isso você tem de ir a esses lugares tem de conhecer os clubes náuticos desses países encontrar os utilizadores desses países e criar negócio para os trazer para a Madeira E as nossas marinas têm qualidade? Eu acho que as marinas hoje em dia começam a ter qualidade se me perguntasse em Portugal as marinas em geral têm qualidade eu diria que ainda não têm qualidade neste momento há 36 marinas em todo o país cerca de 13 mil postos de amarração no total dessas 36 marinas elas dividem-se em três categorias digamos marinas portos de recreio e docas as marinas normalmente têm qualidade a qualidade necessária para o cliente internacional os portos de recreio e as docas muitos deles não têm essa qualidade não têm a qualidade de serviços não têm a qualidade de infraestruturas que é requerida e também aí se calhar valia a pena fazer uma avaliação O senhor disse há tempos numa entrevista que as ilhas podem ser postos de abastecimento de navios de gás a meio do Atlântico como é que isto se faz e que infraestruturas é que faltam? Ah bem como eu disse há pouco a Europa é a superpotência naval do mundo com exceção talvez na área militar da área militar que seguramente os Estados Unidos da América serão essa potência mas em tudo o que é transporte marítimo portanto nos designados shipping nos portos na aquacultura de alta tecnologia mesmo em alguma construção naval de alta tecnologia navios de guerra navios de cruzeiros no que é o equipamento naval no que é o turismo marítimo a Europa é o destino número um do mundo em turismo marítimo portanto no tal lazer e turismo marítimo não graças a Portugal como já compreendemos mas com tudo isso a Europa sabe que tem de estar sempre à frente na inovação e tentar um passo à frente e hoje em dia o que se discute muito em Bruxelas é que as próximas gerações de navios desde logo de navios de transporte marítimo de curta distância portanto navios do comércio intra-europeu devem ser navios cada vez mais movidos a gás natural e porquê? porque é importante avançar para navios limpos de uma geração limpa os navios são altamente poluidores ainda hoje os navios porque têm um combustível que é menos refinado digamos que o combustível dos automóveis ou mesmo que o combustível que possa ser utilizado noutras instalações fabris é bastante poluente e a Europa quer ser uma zona mais limpa a qualidade de vida europeia deve aumentar e portanto hoje em dia começa a haver zonas na Europa como por exemplo o mar báltico começam a ser zonas livres de sulfúrio ou de gases poluentes emitidos por navios e portanto essa tendência do gás natural começa a crescer ora o gás natural não permite uma autonomia tão grande quanto o chamado bunker fuel que é o combustível que hoje em dia que riqueiramente se usa nos navios de comércio e portanto será interessante desde logo pensar que nos portos do norte da Europa há uma grande preocupação já em equiparem-se com infraestruturas para o gás natural para poderem no fundo servir de abastecimento de gás natural e se efetivamente for necessário utilizar gás natural também para os Estados Unidos os Estados Unidos também são zonas livres de sulfúrio já na costa leste em grande parte por isso no futuro eu acredito no futuro em que seja necessário fazer o comércio entre a Europa e os Estados Unidos e o Canadá também eventualmente com passagens obrigatórias pela madeira pelos Açores não sei se com passagens obrigatórias pela madeira pelos Açores isso aí depende das condições competitivas das camadarizações que queriam mas com segurança com a utilização de gás natural era importante reforçar a aposta na aquacultura? sem dúvida absolutamente quer dizer isso é aquilo que é absolutamente vital nós temos capacidade para produzir quantas espécies? depende há várias espécies deixe-me dar-lhe a entender um bocadinho a nível mundial neste momento a aquacultura já responde por 50% do consumo de pescado a nível mundial portanto no fundo um em dois peixes que as pessoas no mundo inteiro consomem vem da aquacultura na Europa isso desce para cerca de 25% e em Portugal desce infinitivamente para menos em termos de produção a nossa aquacultura produzida não chega a 2% do pescado que nós consumimos e portanto é óbvio que o nosso país está muito atrasado nesta matéria e é óbvio também que nós não podemos pescar sem limites pelo contrário nós sabemos que para mantermos e aumentarmos a sustentabilidade dos estoques pesqueiros que está seriamente ameaçada apesar de tudo alguns deles não em todos não podemos analisar é necessário fazermos mais pescado de digamos de cultura no fundo não é preciso pensar muito mas olhar para o passado o homem levou 10 mil anos a passar de recoletor a agricultor mas seguramente que nós não temos 10 mil anos para passarmos de pescador a aquicultor temos de fazê-lo se calhar em 10 anos e é nesse sentido que a aquacultura vai ser uma indústria de sucesso mas há uma diferença grande entre a aquacultura e o turismo marítimo é que enquanto no turismo marítimo nós não temos a tal cultura nacional e a tal procura doméstica tão vibrante na aquacultura nós somos o terceiro maior consumidor de pescado do mundo e portanto seguramente que existe em Portugal uma grande procura por esse produto Neste momento ocorre o processo de alargamento da plataforma continental se for aprovado pelas Nações Unidas Portugal passa a ter mais 2 milhões de quilómetros quadrados ficando com a terceira área mais extensa da Europa quais são as potencialidades desta área submersa? Bom, as potencialidades como pode imaginar são absolutamente inimagináveis desde logo se pensarmos na área que estamos a referir 2 milhões de quilómetros quadrados em cima de quase 2 milhões de quilómetros quadrados da nossa zona económica exclusiva significam 4 milhões de quilómetros quadrados em que o país tem jurisdição sobre o sol e o subsolo marinho dessa área é uma área equivalente à da Federação Indiana à da Índia é uma área que é equivalente a 90% do território emerso da União Europeia inteira e portanto com o avanço da tecnologia subaquática que tem sido galopante nos últimos 20 anos com o que nós sabemos que é a progressão também e a necessidade cada vez mais de investir na energia offshore neste momento uma grande parte dos investimentos uma grande parte dos investimentos em posses de petróleo e de gás natural é no offshore neste momento 40% do petróleo e 60% do gás natural que nós conseguimos na Europa já vem do offshore e portanto nós não temos dúvidas que as gerações futuras nunca nos perdoariam se nós não fizéssemos este trabalho de conseguir digamos delimitar a nossa plataforma continental fazendo os trabalhos geológicos que são necessários para aferirmos e portanto o seu potencial de facto é um potencial que eu diria inimaginável agora o facto de estarmos ainda em curso no processo de limitação não nos deve fazer sentar e ficar à espera e começar com a economia do mar quando isso estiver resolvido porque até lá nós temos muito território em que termos conquistar a simpatia digamos assim das indústrias farmacêuticas e das empresas que se dedicam à investigação para explorar o fundo dos nossos mares sem dúvida que a primeiro lugar devíamos ter uma estratégia para a investigação científica e devíamos aproveitar também o próximo quadro comunitário de apoio para desenvolver uma estratégia de investigação científica que nos permita qualificar em Portugal recursos humanos para podermos vir a ter muito mais capacitação numa exploração de uma plataforma continental isso era fundamental criar mestrados que sejam interuniversitários em que se juntam os melhores dos professores os melhores dos alunos para estudar todas as matérias que são importantes de facto há desde logo há perspeção portanto antes da exploração há perspeção o conhecimento a pesquisa do mar nacional a essas profundidades elevadas que são as da nossa plataforma continental depois é importante também como eu disse atrair investimentos estrangeiros para setores que são fundamentais para nos dar a tecnologia já não a capacitação dos recursos naturais mas a tecnologia para poder fazer essa exploração nomeadamente como eu disse atrair negócios de transportes marítimos para Portugal com eles desenvolver construção naval engenharia naval projeto tecnologia offshore produção de sistemas offshore e portanto nós irmos aos poucos capacitando para nos tornarmos uma verdadeira nação marítima que devemos almejar a ser falou em ações de prospeção onde é que há perspectivas positivas de encontrar combustíveis fósseis bom neste momento não sei se sabe só existem concessões de prospeção e pesquisa em áreas contíguas ao território continental portanto a Portugal continental há nove concessões essas nove concessões só começaram digamos no offshore só começaram com trabalhos ativos de prospeção e pesquisa muito recentemente estou convencido por volta de 2011 e portanto isto tudo leva bastante tempo e portanto será necessário obviamente que esses trabalhos continuem no entanto não há indicações nenhumas ao contrário do que nós tendemos a pensar nós em Portugal pensamos sempre que não há petróleo em Portugal nós de alguma maneira por vezes costumamos dizer nós temos tão pouca autoestima por vezes de nós próprios que partimos logo do princípio que não temos recursos naturais e ensinaram-nos a pensar assim que nós não temos recursos naturais e que isso tem os outros há petróleo em Portugal eu não diria que há petróleo em Portugal agora não podemos dizer que não há porque nós praticamente nada fizemos para o saber Dr. Tiago Pita e Cunha muito obrigado por ter vindo a RTV Madeira o Congresso Internacional o desporto e o mar aliás começa amanhã na Universidade de Madeira a sessão de abertura está marcada para as nove e meia da manhã no Colégio dos Jesuítas com esta informação colocamos um ponto final do programa de entrevista assim especial desejo uma boa noite obrigado obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri